Hoje eu queria falar com você sobre a Sony RX100 Mark V, essa pequena notável que eu tenho aqui na minha mão. Bem, vamos lá. Eu sei que eu estou devendo para você esse review já faz um tempo, né? E eu falei num vlog há um tempo atrás, mais ou menos um mês, que eu estava adotando essa pequena para ser a minha câmera diária, né? A câmera dos vídeos diários, a câmera que vai andar na minha mochila. E eu queria falar um pouco sobre as minhas experiências, algumas funções da câmera e também dar essas impressões e falar se ela é uma câmera para você ou não. Tá, vamos começar pelo seguinte fator. Qual o grande benefício dessa câmera? Bem, ela é uma câmera muito pequena, né? Como você pode ver, ela realmente é do tamanho da palma da minha mão. E ela é uma câmera possante, né? Ou seja, ela tem uma ótima qualidade de imagem, ela tem a capacidade de filmar em 4K, ela tem funções de câmera lenta super interessantes, né? Ela faz até 960 frames por segundo, não com tanta qualidade, mas ela faz. E ela é uma câmera coringa para você ter o seu bolso, na sua mochila, por perto, né? E aí, bem, essa câmera é uma câmera que lá fora ela custa na faixa de mil dólares. Então é uma câmera cara, sim, tá? Não é uma câmera de brinquedo e ela é pesadinha, inclusive. E aqui ela vai variar aí entre 4 a 7 mil reais, depende de onde você for comprar, tá? E aí, vamos passar aqui algumas das principais funções e depois eu vou falar sobre as minhas impressões dela. Primeira coisa, ela tem a capacidade de filmar, então, em 1080 e 4K. Eu tenho trabalhado quase sempre com ela em 1080, certo? Por quê? Porque eu já fiz alguns vídeos em 4K nela e ela tem um problema. Ela esquenta. Ou seja, se você estiver rodando em 4K, ela tem um limite físico mesmo de 5 minutos. E depois ela para, porque ela esquenta. Infelizmente, ela tem esse problema. Eu ouvi falar que as versões anteriores dela, Mark IV, ela já tinha esse problema e isso não foi tão bem corrigido, tá? Dá para fazer vídeo em 4K? Sim. Dá para fazer pequenos inserts, dá para fazer até o vlog inteiro, né? Às vezes eu gravo em menos de 5 minutos. Mas se você precisar fazer algo mais longo, ela não é a câmera para isso. Então, eu defini, né, para a minha pegada, para a minha produção, que seria mais interessante eu ter uma câmera mais versátil, que eu não tivesse esse problema. E ela está sempre em 1080, na minha configuração. A não ser que eu queira fazer realmente alguma coisa para reenquadrar ou testar o 4K. Mas eu tenho rodado ela em 1080, que ela tem uma taxa de 50 megabits, né? O codec dela é aquele XAVC, que é um codec bem interessante aí, que a Sony tem usado na sua série de câmeras Alpha. Outra coisa interessante, ela é uma câmera que roda de 24 frames, né? Ou 24 frames por segundo, passando por 30, 60, 120 e ela vai até 960 frames por segundo. Dá para fazer umas coisas em câmera lenta muito legais com ela. Só que, lógico, né? Ela não tem esse super processamento. Então, para rodar nesses altos níveis de câmera lenta, ela vai fazer o seguinte, ela gera uma imagem que ela tem até dimensão, tá? Acho que, se eu não me engano, ela sai em 1080, só que ela não tem muita qualidade. É mais para brincar mesmo, para fazer alguns experimentos. Mas com qualidade, já rodei com ela em até 120 frames por segundo e é muito legal. Você já consegue fazer aqueles câmera lenta, fazer aqueles materiais de cobertura, aqueles inserts. Muito bonitos, com boa qualidade, em Full HD. Isso é algo notável para uma câmera desse tamanho e até mesmo desse preço, né? Por mais que ela ainda seja uma câmera um pouco cara, isso é algo que é um ponto chave, um ponto positivo para essa câmera. Ela é uma câmera compacta, né? Que, para mim, ela tem um grande benefício, que é o fato dessa telinha fazer algo que as outras câmeras, pelo menos da série Alpha da Sony, não fazem. É uma telinha que flipa, né? Então, ela consegue virar assim e eu consigo fazer meus vídeos me vendo, né? E para quem faz vídeo para o YouTube, para quem se filma, isso aqui é um fator muito chave, é muito bom, né? Você não ter que ligar um monitor, como eu estou fazendo agora, com a A6500. Eu estou tendo que botar um monitor externo, então acaba que atrapalha a produção. Ela não, eu posso simplesmente virar aqui, eu consigo me filmar, me vendo, né? Sabendo o que está acontecendo com a luz, com a cor, com o enquadramento. Então, facilita muito a minha vida. Ela tem também esse viewfinder escondido aqui, né? Você puxa e você pode usar a câmera para filmar, né? Aqui, usando o olho. Se você estiver em um ambiente com muita luz, né? Ou se você quiser fotografar também, sentir um pouco o lance de colocar o olho, ela tem um viewfinder eletrônico, né? E que está aqui ao seu dispor, tanto para filmar quanto para fotografar, beleza? Então, eu achei interessante, é bem compacto, enfim. Mas está aqui à mão. Ela tem uma lente que é super interessante pelo fato de que é uma lente de boa abertura. Ela é 1.8 a 2.8, certo? Ou seja, quando ela está em 24 milímetros, que seria o mínimo dela, o mais grande angular possível, ela está em 1.8 e depois ela vai até 70, que ela vai fechando e chega até 2.8. A abertura mínima dela é de 11, tá? Então, f11. O que, às vezes, é um pouco complicado se você estiver em um lugar de muita luz mesmo, né? O 11, às vezes, não vai conseguir te atender. Você vai ter que apelar aí para a velocidade, né? Ou baixar mais ainda o ISO. Mas é uma lente versátil, né? Ela realmente é o equivalente no 24-70, de uma full frame, que é algo bem clássico, né? Que você tem um range de enquadramentos, de imagens, bastante adequado para fazer filmagens ou para fazer fotos. Não é super tele, né? Se você precisar filmar de muito longe, mas para coisas rápidas, ela te atende tranquilamente. O ISO dela vai de 100 até 12,800. Então, não espere dessa câmera algo como a 7S faz, né? De fazer ISOs absurdos de 50, 200 mil, tá? Mas ela tem um ISO interessante e eu fiz alguns testes já com ela, com ISOs um pouco mais altos, e ela se comportou muito bem. Ela tem ruído, lógico, mas ela conseguiu me atender, né? Eu fiz algumas filmagens em 3,200 até 6,400 e ela ainda me entregou uma imagem razoável. Cheguei até os 12,800, lógico, você começa a perceber já alguns artefatos digitais, mas ainda assim, ela não é uma câmera para filmar com muito baixa luz, mas ela tem um bom comportamento quando se trata de ISO, beleza? E outra questão, ela é uma câmera muito pequena e isso, como eu falei, é um benefício. Porém, isso também é um problema, né? Câmeras muito pequenas, elas costumam ser muito leves. Mas para o nosso benefício aí também, né, da função dela, é que ela tem um estabilizador interno, né? Um steadshot, que ela chama, que é bem interessante. A gente fez algumas filmagens com ela na mão, né? Eu tenho feito alguns vlogs, ontem a gente fez um vídeo lá, numa loja de material de construção, com ela na mão, filmando meias escondidas. E ela conseguiu, ainda assim, atender, né? E ter imagens bem estáveis com o estabilizador interno dela aqui, né? E o estabilizador ótico da própria lente. É uma câmera que, apesar da leveza dela, ela te dá planos interessantes com uma boa estabilidade. Então, seria legal, lógico, você usar alguma coisa para ela ficar um pouco mais firme. Mas, mesmo assim, ainda vale a pena sair com ela, só ela na mão. Se você se acostuma um pouco com ela, ela vai bem. E aí, a questão é a seguinte, né? Falando agora um pouco sobre sensações, sobre possibilidades. Bem, ela é uma câmera que eu recomendo para todo mundo? Não, tá? Por que eu não recomendo ela para todo mundo? Porque ela é cara. É uma câmera de mil dólares, né? Assim, quatro mil reais. E ela não é a câmera para você ter, ser a sua primeira câmera, a primeira câmera do seu setup. Porque ela não é super completa, né? Ela não tem entrada de áudio, por exemplo. Isso é uma questão. É uma câmera pequena, ela não tem muita autonomia de bateria. Ela filma ali, mais ou menos, uma hora, né? Eu não sou de filmar muito tempo com ela, assim, pelo menos de uma vez só. Mas ela não tem uma super bateria, até porque as baterias dela são bem pequenas, tá? Mas para quem está afim de produzir conteúdo rápido, produzir conteúdo com agilidade, assim como eu, né? E ter ela por perto sempre, seja no bolso, seja na mochila, eu acho que ela é uma super câmera. E o lado legal é que se você está entrando no universo da Sony, ela vem a ser uma boa segunda câmera para você fazer aqueles pequenos inserts, materiais de cobertura, fazer making of também, tá? Porém, se você for comparar, ela em mil dólares, né? É o preço de uma A6300, que é uma câmera muito mais completa, que realmente tem mais autonomia para filmar em 4K. Você já pode trocar lentes, né? Então, o corpo da A6300 custa mil dólares, às vezes até um pouco menos. Então, talvez, né? Se você está começando, se for a sua primeira câmera de setup, se você não tiver esse fluxo de filmagem muito rápida, como eu, eu não recomendo para que seja essa sua primeira câmera e nem mesmo a segunda câmera. Às vezes é mais fácil montar um kit com duas A6300 ou duas A6500 ou uma A7S, uma A6300. Você tem algumas variações possíveis, mas o legal é que você está dentro do universo Sony, né? Se você está migrando para a Sony, assim como aconteceu comigo, é uma câmera interessante para isso. E aí, por último, o legal é que como ela está dentro do universo Sony, ela também tem as possibilidades de usar os Pictures Profiles. Ela não tem tantos Pictures Profiles como a A7S2 ou como a A6500, mas ela tem, sim, as possibilidades de filmar até mesmo em S-Log2. Não tem o S-Log3, mas eu confesso que eu uso mais o S-Log2 do que o S-Log3. E, na realidade, os meus Pictures Profiles preferidos na Sony, vou falar isso depois em outros vídeos, são os Cine, mais do que o S-Log. Então, uma câmera super interessante. A Sony realmente ousou com essa pequena notável aqui, mas você deve pensar bem se ela vai caber ou não no seu fluxo. Para mim, tem sido ótimo, porque hoje em dia o meu setup para vlog que vai para a rua é ela, o H1, a lapininha da Sony e GorillaPod. Eu faço muita coisa com isso, mas você tem que entender se isso vai funcionar ou não para você. Espero que você tenha gostado. e me comenta aí se você tem essa câmera, se você gosta dela, se você tem vontade de ter uma, se ela funciona para você. E a gente vai conversando aí nos comentários. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.